Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor, é como um sonho, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, Mas dá pra imaginar, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é, Ah, ah, eu quero ver, vou lá, vou atravessar esse véu, e vou andar com Jesus lá no céu, Ah, 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 eu quero ir, qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar, É como um sonho, não canso te esperar, eu sempre imaginei, vou lá contigo eu sei, Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é, Ah, 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 eu quero ver, vou lá, vou atravessar esse véu, e vou andar com Jesus lá no céu, Ah, 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 eu quero ver, eu sei, no sonho eu vou acordar, e com o Senhor então restarei, cantarei, viverei e ficarei, É como um sonho, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, É como um sonho, bem mais que uma flor, não dá pra comparar, Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é, Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é, Ah, 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 eu quero ver, vou lá, vou atravessar esse véu, E vou voltar com Jesus lá no céu, ah, ah, eu quero ver... Aleluia, 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 aleluia. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em uma briga fechada de olhos ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará e nós que estamos vivos seremos arrebatados, porque convém que é isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e isso que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprir-se-á, a palavra que está escrita, tragada foi a morte e a vitória, onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno o teu agrilhão, o agrilhão do pecado é a morte, mas graças ao bom Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê que Ele vai voltar? Quem crê que Ele vai voltar? Olha para o seu irmão e diga que Ele vai voltar a qualquer momento! Aleluia! Olha a Deus!